Fala pessoal, beleza? Vamos aqui fazer umas cacetezinhas de Nex Eu tô indo aqui com Andresa E vamos dropar agora, véi Tô levando o Grimório Que eu tenho certeza que vai dropar Merda, hein? Que eu tô fazendo A porra da prea acabou Velha acabou Tá, foi Oi Mentira, véi Que isso? Mentira Mentira, véi Caralho, mano Que isso? Velho, mentira Meu Deus do céu, véi É só quando fica mais estreito Entendi Tem isso também Ó, tem uma devolção aqui, já tá aberto Tô até segurando aqui a barra Pro caso de precisar Vai aqui, né É, ia Uma câmera melhor Matamos Aê, pô Aê, Felipe Que foi? Que foi? Uma escritura, pô Pra quem? Pra você Pra mim, não Pra mim, mas eu vou te dar É aquela do S&M? Aham É sério? Sério, hein? Caralho, John Tá com o cu na lua hoje, hein? Pega, aceita o trade aí Aí tu pode usar ela, pô Caralho, véi Isso mesmo é Cozinho virado pra lua da porra, viu? Não? Não?